Olá! Na edição desta sexta-feira do TVA Esportes, você vai conferir com Rafael Matos e Marcelo de Moliner na equipe Brasil e Dinamarca começam hoje o confronto que vale o retorno à primeira divisão da Copa Davis de tênis. Seis judocas da Sojipa disputam a partir de hoje o Pan-Americano do Canadá em jogo, pontos importantes na corrida por uma vaga na Olimpíada de Paris no próximo ano. E mais, aqui no estúdio, vamos falar mais de judô. Vamos conversar com as judocas Kátia Alves e Aenia Pires, atletas do Grêmio Náutico União, e que fizeram a final do Campeonato Pan-Americano Sub-21 no Canadá. Bom dia! Muito bem! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos a mais um TVA Esportes. E a seleção brasileira de judô está no Canadá para a disputa do Campeonato Pan-Americano e Oceania de Calgary, que começa daqui a pouco, uma da tarde, no horário brasileiro. Seis atletas da Sojipa de Porto Alegre condegram a delegação. Três deles já competem hoje à tarde. Ketlin Quadros, na categoria até 63 quilos, Matheus Takaki, até 60, e Daniel Carnin, 73 quilos. No sábado, será a vez da tricampeã mundial, Mayra Aguiar, encarar as primeiras lutas classificatórias entre os atletas de até 78 quilos. Rafael Macedo, 90 quilos, e Leonardo Gonçalves, 100 quilos, também enfrentam esse desafio. Na véspera da competição, a delegação brasileira teve a oportunidade de treinar no tatame, onde serão as disputas, no Merken McPhail Center, um centro de treinamento olímpico que recebeu os Jogos Olímpicos de inverno em 1988. Os brasileiros sabem que precisam se superar para buscar as medalhas e os pontos da competição, que valem muito na classificação para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Os 700 pontos do título pan-americano podem entrar como sexto ponto no ranking mundial e impulsionar os atletas até a zona de ranqueamento olímpico, que engloba os 18 primeiros por categoria. Em 2022, o Brasil conquistou 15 medalhas no Pan de Lima, sendo 7 de ouro, 5 de prata e 3 de bronze. Muito bem, a gente vai continuar falando aqui no TVA Esportes de Judô, de duas judocas, é mesmo. Kátia Alves e Aina Pires, judocas aí gaúchas do Grêmio Náutico União, que também fizeram muito bonito lá no exterior, inclusive no Canadá, no mesmo local onde está o pessoal que a gente falou agora há pouco, né, pessoal da São Gipa. Bom, bom dia meninas, tudo bem, tudo certo? Bom dia, tudo bem. Bom dia, tudo certo. Bom, só vamos explicar, né, vocês estão com duas medalhas, cada uma, queria que vocês explicassem o que significa cada uma. Eu sei que daqui a pouco a gente vai falar sobre justamente o fato de vocês terem feito uma final juntas mais uma vez. O mundo já está descobrindo que vocês fazem finais juntas, disputam muitas finais juntas, mas só explica para nós assim, cada uma. Uma medalha é do campeonato individual, que aconteceu no sábado, e a medalha de ouro é do por equipes, que o Brasil lutou e se sagrou campeão. Kátia, também ali, individual. Isso, a seda individual e essa por equipes. E essa por equipes. É bonita essa medalha, hein? Sim, ela é muito bonita. Muito bacana, hein? O detalhe dela ali, show de bola. Que maravilha. Bom, sobre, justamente sobre essa final, né, que vocês duas fizeram, foi a categoria até mais de 78 quilos, né, que fizeram a final, tu, a Kátia e a Enia. Bom, essa final, não, era esperado? Como é que foi a... Sim. Mais uma vez, eu sei que a gente já até falou um pouquinho sobre essa questão, como é essa... Como é que fica nesse momento? Vocês duas treinam juntas, cada uma sabe da característica uma da outra, e até conta um pouquinho da trajetória de cada uma para chegar nessa final de vocês duas aí. Eu acho que a questão é saber separar as coisas, entendeu? Dentro da Tami, a gente está como adversárias, e fora dele, a gente está como colega de treinos e amigas. Mas a trajetória, a minha trajetória, foram quatro atletas inscritas na categoria, incluindo eu e a Kátia. Eu lutei com a mexicana na primeira luta, ganhei dela, e aí avancei para a semifinal. Foi uma competição muito curta. A gente foi para lá achando que a gente ia fazer umas três, duas lutas. Mas foi só a semifinal e a final, e deu umas duas lutinhas também. Legal. E aí, Kátia? Isso aconteceu também, que na primeira luta peguei a canadense, e depois a gente já fez final. Tipo, foi bem rápido a competição, bem tranquila. Legal. Bom, por equipes tem sido, para mim, pelo menos, não era tão normal o judô por equipes. Mas vocês já são de uma outra geração, a equipe já está se tornando algo comum por equipes. Como é que vocês estão, justamente visualizando essa questão, o Brasil, que está indo muito bem por equipes, foi muito bem por equipes. Como é que vocês estão percebendo também esse trabalho em relação até à própria seleção brasileira por equipes? O por equipes no judô, pelo que eu percebi, começou a aparecer mais o ano passado, pelo sub-18 e sub-21. E tanto quanto as equipes de estado, nos campeonatos brasileiros, campeonatos do Brasil mesmo, quanto o internacional, tem uma base muito boa. Como essa competição, eles já tinham sido campeões do Pan-Americano por equipes o ano passado. O sub-18 conseguiu ser, e esse ano, de novo, a equipe Cadets, que é da categoria sub-18, foi campeão. E o 21 se sagrou campeão. É um trabalho estratégico, né? Sim. Como funciona a estratégia de vocês, no caso? Para o pessoal ter uma ideia, para a gente ter uma ideia, como funciona a estratégia por equipes? Eles colocam, a maioria das vezes, são quatro pesos que lutam para ser decidido quem vai ser campeão. E daí, eles colocam, muitas vezes, um peso abaixo para lutar o peso acima. Ou peso, o mesmo peso, às vezes. Tipo, eu, como eu sou pesado, às vezes eu luto com pessoas de menos peso. E daí, eles colocam como, para dar estratégia, tipo, elas são mais rápidas, são mais velozes, assim, mas não adianta muito, que eu também sou. Tudo depende do técnico, que é o técnico que decide quem luta, quem vai ser reserva, quem vai ficar de fora. Porque não são todas as categorias. Tem oito categorias no Juro Brasileiro, só entram quatro. Mas as reservas, eu acho que dão umas seis pessoas por aí. É um trabalho, pelo fato de ser equipe, e ele, mentalmente, ele fica um pouquinho menos, não é que fica mais descompromissado. O compromisso é igual, no mesmo nível, da mesma maneira. Mas, fica, parece que o compromisso, ele vai se dividindo um pouco mais, né? Não sei, a impressão, pelo menos, que eu tenho, porque o dividor é uma luta individual, né? O indivíduo está ali, o atleta, a atleta está ali. Ela tem que disputar, tem um outro combatente frente a frente. Mas, o por equipes, ele, parece que essa questão se distribui bastante, pelo menos, a imagem que eu tenho. Eu não sei como, mas eu imagino que seja dessa maneira. É, o por equipes é uma competição muito boa. Porque, tu está lá, o sensei até da seleção diz para a gente que o por equipes é coração. Porque está todo mundo machucado do último dia de competição. A gente tem que ir lá e, mesmo assim, a gente conseguiu ser campeão. E, isso é muito bom, porque o por equipes, além de tudo, de ter essa coisa de você lutar com outros países, de estar representando o Brasil, é muito bom, porque tu tem o apoio das pessoas que são da tua equipe. Exato. E aí, na borda. Exatamente, exatamente. Bom, agora eu queria abordar uma questão sobre a Anauana, né? Que foi campeã sub-21. Também é uma categoria próxima da de vocês, né? E está ali, está com o pessoal, vamos assim, vocês, está do top. Como é que está esse sentimento? Existe uma possibilidade também da questão, não que a gente, de um atleta se machucar? Como é que vocês veem essa questão de talvez estar ali já, uma possibilidade de estar com atletas, os tops da seleção brasileira? Como é que vocês estão percebendo, pode existir essa possibilidade? Como é que vocês estão vendo isso? Como é que vocês possam imaginar, assim? É uma mudança também de categoria e tudo mais. Como é que vocês estão vendo? Bom, eu, como eu sou 21, eu já venho competindo o sênior. Daí, isso se torna cada vez mais real. Tipo, eu acredito muito que eu esteja ali daqui uns anos e tal. E isso é bem real, tipo, a gente vê assim, que a gente também luta o sênior, a gente está lá no pódio sempre, a gente chega de frente com as sênios e daí a gente acaba até sendo problemas para elas, elas ficam bem... Quando tem as seletivas olímpicas, a gente sempre está ali entre as melhores e daí isso não é tão, que eu diga, um desafio tão grande. A gente acredita que daqui uns anos a gente esteja lá também. Ou até antes, como vocês imaginam, né? O nível de judô é muito parecido. Sim. Então, a expectativa de poder estar no sênior, até mesmo a seleção brasileira poder... Sim, o clube está apostando bastante na gente no ciclo de Los Angeles 2028, das Olimpíadas. E eu acho que é uma coisa que está se concretizando, do jeito que a gente está indo, das coisas, das experiências que a gente está tendo e também de tudo que a gente vem conquistando, eu acho que a gente vai conseguir brigar e bater de frente nesse ciclo olímpico. Que maravilha. Enia Pires, Cátia Alves, Judocas aí do Grêmio Náutico União, parabéns mais uma vez. Muito obrigado por nos atender aqui e falar um pouco mais de judô, desse trabalho que é realizado para vocês. Boa sorte, sucessos e vamos conversar. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Valeu. Vamos falar de Copa Davis, Copa do Mundo Tênis. Com dois gaúchos no time Brasil, com dois gaúchos no time, o Brasil vai pegar a Dinamarca a partir desta sexta-feira em busca do retorno à primeira divisão da competição em 2024. O primeiro confronto do duelo está acontecendo neste momento no piso duro indoor do Royal Stage, em Hiller Road. Em quadra, Thiago Monteiro contra Holger Rooney, atual número 4 mundial. Mas tem mais disputa nesta sexta-feira entre Thiago Wilde e August Holmgren. Já o gaúcho Rafael Matos, especialista em duplas, só vai entrar em ação amanhã a partir das 7 horas, no horário de Brasília. Ao lado de Felipe Meligeni, ele vai medir forças com a parceria formada por Johannes Eegelsen e Christian Sigsgaard. Número 44 do ranking mundial de duplas, o Porto Alegrense está otimista para os embates contra os tenistas da casa. Outro duplista gaúcho, o caixense Marcelo de Moliner, também está na Dinamarca. Mas o capitão do time brasileiro, Jaime Onsins, optou por escalar Felipe Meligeni ao lado de Matos. Os dois já foram parceiros no circuito de duplas e também pode ter pesado na escolha o bom desempenho do paulista no recente US Open. No programa de sábado, está previsto mais um jogo de simples. E, caso o placar esteja empatado, haverá uma quinta partida entre os países. Final de semana chegando, né? Final de semana de muita prática esportiva pelo Estado. Vamos conferir. Amanhã, dia 16, Montenegro será a capital gaúcha do pingue-pongue. A partir das duas e meia da tarde, a comunidade de Santos Reis recebe a sétima etapa do Campeonato Gaúcho da Modalidade. São esperadas cerca de 50 equipes de todas as regiões do Estado. Também neste sábado acontece a terceira edição do Desafio Trail Corrida das Mulas. O Caminho das Mulas, localizado na comunidade de Nossa Senhora da Paz, no interior de Veranópolis, é uma passagem antiga dos tropeiros que levavam suas mulas carregadas pelos morros, riachos e matas da região. O evento tem o apoio da Prefeitura de Veranópolis. Amanhã, em Nova Santa Rita, vai ocorrer o segundo torneio de Corrida de Orientação Campeira. O evento será realizado no Parque de Eventos Olmiro Brandão. O credenciamento começa às sete horas da manhã e o início das provas está previsto para às nove da manhã. E neste sábado, começam as provas do 31º Circuito Conessu de Vela de Oceano. A partir das 11 horas, será a largada das regatas Troféu Ceibal e Troféu Farroupilha. E também no sábado, acontece o 25º Velejaço Farroupilha. No dia, também ocorrerá a arrecadação de mantimentos e doações que serão encaminhados para a Defesa Civil de Porto Alegre. E neste final de semana, será decisivo para os campeonatos estaduais de futsal. Pela Série Ouro, da Federação Gaúcha, sete jogos ocorrerão e definirão os oito primeiros classificados para a segunda fase. A Série Ouro é liderada por Iesco Cerceza, seguida por Ser Santiago e São José. A Liga Gaúcha também vai definindo os seus 16 classificados para a segunda fase. Entre hoje e domingo, ocorrem sete jogos pela penúltima rodada do campeonato. A gente vai ficando por aqui. TV Esportes retorna amanhã ao meio-dia com a edição de sábado. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri